E, irmão Anderson, vai estar orando, dando início ao nosso culto. A paz do Senhor, meus irmãos. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade que é nos concedida de estar na tua casa, Senhor. Casa de bênção, casa de oração, casa de milagre. Deus maravilhoso, que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo toma direção, Senhor, dos louvores, da pregação. E que a tua boa mão, Senhor, seja sobre cada irmão, cada irmã, Senhor, que se encontra, Senhor, na tua casa. Deus maravilhoso, o culto hoje ao Senhor Jesus Cristo, a participação do grupo infantil. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja a cada criança, a cada pai, a cada mãe. E que a bênção do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, repouse sobre a vida de cada um que se faz presente na tua casa. Deus maravilhoso, Deus de bondade, consagrama-te este culto no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, ó Cristo, que reine e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 243. Irmãos que trouxeram a sua harpa, nos ajude. A garganta não está muito boa. Deus abençoe todos os nossos irmãos em Cristo, que acompanham o nosso culto, a nossa transmissão, a nossa transmissão online, via o Youtube, Facebook. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Correiro ressuscitado. Com doçura, se nos enlace, pra ouvir o que nos for dado. E no peito. O que nos manda, um pouco lavra? Pelo teu Espírito Santo. Que no peito um pouco lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida da tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos, abençoa, ó teu sangue, os teus erros em todo o campo. Abençoa o nosso corpo, vida, vida, aos pôr e pôr. Abençoa o nosso corpo, vida, aos pôr e pôr. Abençoa o nosso corpo, vida, aos pôr e pôr. Abençoa o nosso corpo, vida, aos pôr. Abençoa o nosso corpo, vida, aos pôr e pôr. Abençoa o nosso corpo, vida, aos pôr e pôr. Abençoa o nosso corpo, vida, aos pôr e pôr. Abençoa o nosso corpo, vida, aos pôr e pôr. Vamos entoar um dos nossos hinos, mais um hino da nossa arpa cristã. Vamos entoar um dos pôr e pôr. Vamos entoar um dos pôr e pôr e pôr. Vamos entoar um dos 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 pôr. Amém. 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 Aleluia. Vamos olhar nesta noite para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. No coro, para terminar, vem forte. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos entoar ainda o hino de número 292. Nós cantamos Olhai para o Cordeiro de Deus e vamos cantar agora Qual o preço do perdão. Glória a Deus. 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 de Jesus Cristo porque limpo o coração só o sangue de Jesus Cristo qual o poder real que limpa todo mal e da paz divinal só o sangue de Jesus Cristo três escadéricas só o sangue de Jesus Cristo Deus santidade de paz só o sangue de Jesus Cristo qual o poder real que limpa todo mal e da paz divina só o sangue de Jesus Cristo sempre pode me cura só o sangue de Jesus Cristo Cristo e do mal me libertar só o sangue de Jesus Cristo ou a igreja não importa só o sangue de Jesus Cristo só o sangue de Jesus Eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo, eu me graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real, que limpa todo o mal, pela paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, somos-lhe grato, Pai eterno, pelo sacrifício de Jesus Cristo, teu Filho, ali na cruz do Calvário. Oh, aleluia, aleluia. Bem forte, igreja. Qual o poder real, que limpa todo o mal, pela paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, vamos colocar de pé, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Apenas do versículo 1º até o versículo número 5. Às vezes nós encontramos algumas pessoas tão vaidosas, né, queremos saber quem é o melhor ou quem é o mais importante. Aí Jesus nos dá uma aula aqui, nesse capítulo 18 de Mateus, dizendo quem de fato é o maior. Os irmãos acharam, digo amém. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo quem é o maior no reino dos céus. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Todos. E qualquer que receber em meu nome, tal como este, a mim me recebe. Glória a Jesus. Irmãos, quando Jesus pega uma criança e fala com os discípulos, se vocês não forem humildes como uma criança, nenhum de vocês vão ver o reino dos céus. Porque a criança, a criança não guarda mágoa, a criança não guarda rancor. Eu tenho duas filhas menores, eu tenho três, mas duas são menores. De vez em quando elas se desentendem. E eu penso comigo, agora elas vão ficar pelo menos umas duas horas sem se falar. E passa cinco minutos, a Sofia diz, Duda, vão brincar. Porque a criança é pura. Por isso que Jesus disse, quando Jesus disse que nós devemos ser como criança, Jesus não estava falando do comportamento. Mas Jesus estava falando da atitude da criança, do coração da criança. Da maneira como uma criança é, da ingenuidade da criança. Então, irmãos, Jesus disse que é para a gente ser humilde. Quem é humilde aqui? Levanta a mão. Não é humilde não, Janaina? Não levantou a mão? Na verdade, irmãos. Na verdade, irmão, Joel, a gente se esforça para ser humilde. A gente faz um esforço muito grande. Porque a nossa natureza é má. Mas quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, aí a gente consegue exercer a humildade. Porque a humildade é algo que você desenvolve. Então, que sejamos humildes. Amém? Posso ouvir um amém? Diga aí essa pessoa do seu lado. Desenvolva. Humildade. E para completar e para melhorar, diga assim. Crente humilde. Engole sapo. É, esse negócio de tipo assim, ó. Eu não encolo sapo. Que vem a mim, eu... Não. Que fala comigo, eu não levo para casa, não. Quando a gente desenvolve a humildade, a gente tem o fruto do Espírito, a gente tem temperança, né, Léo? A gente fica até com vontade de falar, né, Mão Pedro? Mas a gente segura. Levanta suas mãos, eu quero orar por você. Pai, somos agradecidos a Ti. Pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos ensina, Senhor. Senhor, que possamos aprender com o Senhor. Que uma certa feita diz aos discípulos. Aprendei de mim que sou um anse humilde de coração. Senhor, nos ajuda a desenvolver a humildade. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração puro. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a suportar, ó Deus, os mais fracos. Senhor, vamos passar o culto para a coordenação do departamento infantil. Ó Deus, que o Senhor possa usar as tias que vão conduzir este culto. O culto, Senhor, é com a participação das nossas crianças. Mas, Senhor, todos nós viemos Te adorar em espírito e em verdade. Fala conosco, Senhor, através dos louvores e da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor. Ih, tá fraco, hein? Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. A paz do Senhor, crianças. Paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. E eu queria saber qual é a criança que já gravou o tema, já está na cabeça, já sabe de cor. Vamos falar bem forte o nosso tema? Amém. Deus é consigo. A igreja pode ajudar as crianças? No trem. Um, dois, três. Amém. Deus é consigo. Amém. 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 E daí as 41, 10, né? E esse é o nosso tema. Que fala o quê pra gente? Pra gente não ter medo. A gente não precisa temer. Porque o Senhor todos os dias está conosco. E eu já quero dar oportunidade pra equipe de louvor. Amém. 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 Salve a igreja e o Pai do Senhor. 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 Eu quero ver agora o Teu poder. Vem visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de 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 novo. Rosa. она Uauau... oh oh oh... Oh Oh oAh Oh oh oh... OÉ santarer eorro desce como um fogo. Ó Susan. Filista em��ifico. se acendiar em Santo Espírito desce como um fogo Santo Espírito desce como um fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como um fogo Santo Espírito desce como um fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como um fogo Santo Espírito desce como um fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como um fogo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Oportunidade com a Lorena A paz, Senhor Eu não preciso ceasedo parvas Pedal de ponte para provar No exército tu estás O dano de mim O mal não me lançar Demontar o teu poder Não preciso ver temor Mesmo bater em ti Não tanto nossa comunhão Nem o prazer de como está Palácios é o que vai O deserto vai passar Por isso eu estou Minha força é desgotar O meu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta E de pé eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar é o que eu acertaço E te adorar é o que sustenta O dano de mim O dano de mim Não preciso forçamar Péus de banho para provar O que muda é que tu estás Cuidando de mim A mão me lançar, eu decidi dar o seu morrer Preciso ver tembome nos bater, é O topo nosso, o bocunhão, nem nos fazer de como tá Palácios e quebrar, meus anjos vai passar Preciso onde estou, com a minha flor esgotar Meu anjo vai me alimentar e adorar que tu os deixa Mãe imen, eu decidi dar o seu morrer Com a minha flor, eu decidi dar o seu morrer Amém. Ouvir a Maria Eduarda com o versículo e logo após o Davi. Salve os irmãos capazes do Senhor. Eu vou ler Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu agradeço a oportunidade de nome de Deus. Salve os irmãos capazes do Senhor. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca é envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez não deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. O que sabes fazer? Isso é mistério de Deus com você. O meu espelho que reflete a imagem do Senhor. O Senhor chora se o mundo ainda não notou. É o bacana reconhecer o seu valor. O ouro eu consigo só admirar. O ouro eu consigo só admirar. Mas se eu não posso a Deus adorar, sua alma é o bem, que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder, marca de Jesus, que é em você O que você fez não deixou de fazer, não contou o início, escolheu você Sua raridade não está aqui, que você possui o que sabe fazer, isso é o mistério de Deus O Senhor, o Espírito que reflete a imagem do Senhor, chore se o mundo ainda não voltou Já é o vacante de Deus, conhecer o seu mundo, você pensou Era o que o ouro puro de ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Amém Agora o departamento plantio com duas oportunidades Amém 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 Amém. 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 Glória a um novo homem, amém, 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 amém. Salmos, irmãos, com a paz do Senhor. Vou ler em Salmos 80, 1 e 2. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamin e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvá-nos. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Micaela, com a oportunidade. Salmos, irmãos, com a paz do Senhor. Um cumprir em Salmos e outros em Cavalos. Mas nós fazemos menção para o nosso Deus. Agradeço a oportunidade. Glória. Aleluia. Oportunidade para a Bruna, Sofia e Manu. A Bruna primeiro, depois. Bruna, Sofia e Manu. Salmos, irmãos, com a paz do Senhor. Salmos, irmãos, com a paz do Senhor. Salmos, irmãos, com a paz do Senhor. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Tô te esperando no meu quarto. Pra te contar os meus segredos. Pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo. Tô ansiosa pra te ver. Esperando você vir pra mim. Ansiando te tocar, te tocar, te tocar, te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim. Pois só quis viver com você aqui. Porque com você então eu posso viver. Vem aqui. Me basta do meu quarto, no teu quarto também. E do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Sou ela pra você. Dou ela pra você. Por quê? Por quê? Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim. Pois só quis viver com você aqui. Porque com você então eu posso ser. Nem aqui. E faça do meu quarto, no teu quarto também. E do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Sou ela pra você. Sou ela pra você. Por quê? Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus. 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 Sauda, Madre Igreja, com a paz do Senhor. Amém? Agora vamos ouvir a Bruna, Sofia e a Manu. Sauda, Madre Igreja, com a paz do Senhor. Sauda, Madre Igreja, com a paz do Senhor. Amém? Sauda, Madre Igreja, com a paz do Senhor. 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 A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vem, virá jovem de novo, eu venho em ti Haja o que houver, venha o que vier Vem, virá jovem de novo, eu venho em ti Vem, virá jovem de novo, eu venho em ti O fogo não me queima, nas águas não vou afundar Pois estás comigo, não estou sozinho Eu estou guardado, no esconderijo Não estou sozinho, tu estás comigo Temer porque, se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová direito Vem, virá jovem de novo, eu creio em ti Haja o que houver, venha o que vier Virá jovem de novo, eu venho em ti Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio Virá jovem de novo, eu venho em ti Vem, virá jovem de novo, eu venho em ti A tempestade, o vento faz Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus Seja aqui, que o vento faz Não vou roubar a minha fé Vem, virá jovem de novo, eu venho em ti Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Temer porque, se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová direito Irá jovem de novo, eu creio em ti Haja o que houver, venha o que vier Vem, virá jovem de novo, eu venho em ti Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio Virá jovem de novo, eu venho em ti Amém, glória a Deus Ele é o Deus provedor Ele é aquele que faz, Ele é aquele que é Glória a Jesus Agora vamos ouvir a Sarinha louvando ou lendo um versículo A paz do Senhor A paz do Senhor Paulo e Silas Cantando na prisão Paulo e Silas Olha que lição Nem sempre tudo vai ser bom Mas eu posso confiar que Deus está comigo Todo o tempo Vou cantando Onde estavam? Estavam na prisão e as costas Feridas por ações e as mãos Estavam amarradas e os pés Também estavam presos e a boca A boca estava livre Livre para louvar o Senhor Paulo e Silas Cantando na prisão Paulo e Silas Olha que lição Nem sempre tudo vai ser bom Mas eu posso confiar que Deus está comigo Todo o tempo Vou cantando Onde estavam? Onde estavam? Estavam na prisão e as costas Feridas por ações e as mãos Estavam amarradas e os pés Também estavam presos e a boca A boca estava livre Livre para louvar o Senhor Muito obrigado pela oportunidade Glória a Jesus É com muita alegria Que nós queremos Saber quem está nos visitando nessa noite Por favor Pode se colocar de pé Que nós queremos desejar um bem-vindo para vocês Eu vi que tem algumas crianças com roxinhos novos Ali Lá atrás também Os irmãos Alguma criança mais? Não? Como que nós vamos saudar esses irmãos que estão nos visitando nessa noite? Sejam E volte sempre Porque nós amamos vocês E Jesus também Sintam-se à vontade A casa também é de vocês O que nós vamos saudar esses irmãos que estão nos visitando nessa noite? A congregação Amém Amém Glória a Deus Agora vamos ouvir a Sofia com oportunidade Logo após o Arthur Sofia e Helena com oportunidade Logo após o Arthur Glória a Deus E meus irmãos Vamos colocar de pé Vamos Estar aproveitando a oportunidade Que a Sofia vai adorar a Deus E nós vamos adorar a Deus também com as nossas ofertas Glória a Deus Eu quero Convidar aqui Irmão Anderson Irmão Anderson Pode orar pela oferta Por favor Grandioso Deus E Pai Eterno Graças te damos Senhor Por estarmos na tua casa Deus maravilhoso Deus de bondade Oramos a ti Senhor Pela oferta Senhor da tua casa Que a tua boa mão seja Senhor na vida Daquele que vai ofertar Daquele também que não vai Senhor Amém Vamos ouvir o departamento infantil então louvando ao Senhor Logo após a Sofia e Helena Amém 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 O ar de ouro, a vida de nós Nesta rua de ouro eu mandarei O ar de ouro, a vida de nós Eu tenho espaço na velha torre O meu Deus é o caminho Eu tenho espaço na velha torre O meu Deus é o caminho O ar de ouro eu mandarei 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 O ar de novo vai me cansar Bate e navega sobre o mar O seu dedo é o sal de dança Bate e navega sobre o mar O seu dedo é o sal de dança Bate e navega sobre o mar O seu dedo é o sal de dança Bate e navega sobre o mar O seu dedo é o sal de dança Bate e navega sobre o mar O ar de novo vai me cansar O seu dedo é o sal de dança Bate e navega sobre o mar O seu dedo é o sal de dança O seu dedo é o sal de dança Bate e navega sobre o mar Sofia Helena, logo após o Natal O seu dedo é o sal de dança 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 Bate e navega sobre o mar O seu dedo é o sal de dança 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 E presente é só Pedeu-me que seja o sol Quando tudo que eu quero receber Que só desliga a minha alma E é de sempre Que eu perca dinheiro e perca Mas o sol não quer ser Só presente é só 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 Não se deteia Dessa forma de mais volar E as ardidas Do seu coração acelerar É reto mexendo Do secreto da gente O tanto de quem conhece O que mais ele viu E sabe curar Ele viu E sabe O remédio pra curar Toda a ferida Jesus Tua apresenta é o teu Mãe cheiro Jesus Tua apresenta é o teu Mãe cheiro Jesus Eu não sei onde Entrado no céu E me cuide de mim Jesus Tua apresenta é o teu Mãe cheiro Jesus Tua apresenta é o teu Mãe cheiro Jesus Tua apresenta é o teu Mãe cheiro Jesus Amém, glória a Deus. Vamos ouvir o Arthur. Logo após, vamos ouvir a nossa história. Ó, agora não é hora de sair, tá, crianças? No banheiro, só depois do culto. Beber água também, só depois do culto, tá? Vamos ouvir o Arthur. Logo após, a tia Vanessa com a nossa história. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você Que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que tu está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio Aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim E se aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Deixa aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Glória a Deus Antes da tia Vanessa Vamos ouvir o nosso pastor Com a oportunidade Glória a Jesus Meus irmãos Eu enviei um vídeo Para os irmãos Solicitando a ajuda Da igreja Para um almoço Sábado É um almoço Para nós Ajudarmos Na medicação Da mãe Do nosso amigo Presbítero Bruno Então todo o material Já foi arrecadado Mas é importante Que os irmãos Todos nós compramos Que todos nós compramos Está ali no telão Que todos nós participem Da compra desse almoço Desse marmitex Porque o valor do remédio É um valor muito expressivo Mas a igreja é poderosa Nós vamos mais uma vez Fazer a diferença Como sempre fizemos O Bruno Eu vou falar para os irmãos Os irmãos que forem Encomendar Encomendar com você Para você De alguma forma Direcionar Organizar Se vai trazer para cá Os irmãos Pegar aqui Se vai pegar lá Tá bom Meio dia Sábado Aqui na porta Da igreja Então os irmãos Podem encomendar Direto Com o presbítero Bruno E Pode pegar Meio dia Aqui Na porta Da igreja Tá bom Já coloca Cinco para mim Tá bom Glória a Deus Irmãos Antes De nós ouvirmos A história Dessa noite Das crianças Eu gostaria De De deixar aqui Meu agradecimento Eu estou muito feliz Porque é sempre bom Nós recebemos Os amigos Na igreja Que nós estamos Pastoreando E hoje estou tendo A honra E o privilégio De receber aqui O presbítero Rafael A sua esposa Luciene E a nossa mãezona ali A irmã Vera Eu gostaria que vocês Se colocassem de pé Mais uma vez Por gentileza Glória a Deus E eu queria dizer Aqui publicamente Que quando eu olho Para você Rafael Para o Luciene Eu só tenho Duas palavras Que vêm Na minha memória A primeira É gratidão E a segunda É apreço Tá bom São essas duas palavras Que me vêm Na memória Todas as vezes Que eu vejo E lembro de vocês Que Deus abençoe vocês E eu estou fazendo isso Simão Porque Passamos ali Dois anos E três meses No nove de abril E eu E a minha esposa E Deus Sabemos o quanto Esse casal Essa família Nos ajudou E somou conosco Que Deus Abençoe vocês Grandemente Tá bom Que as bênçãos Dos céus Recagem sobre a vida De vocês Amém Glória a Deus Rafael Você foi muito estratégico Você não vem nem de gravato Não te dá oportunidade Mas hoje ainda Eu faço uma agenda Com você Glória a Deus Que Deus abençoe Eu estou muito feliz Também Que eu estou vendo aqui A esposa do irmão Joel Deus te abençoe Tá bom Vamos aplaudir o Senhor Jesus Na vida Da esposa do Senhor De Deus Meu irmão Joel Deus abençoe o Senhor Tá bom Glória a Deus Deus abençoe Os nossos demais visitantes Prazer Ter vocês conosco Parabéns Nas tias Do departamento infantil Daqui a pouco A gente vai ter O nosso tempo Kids Amém Pode ficar tranquilo Na hora que começar É rápido Tá bom Na hora que começar Só na hora que começar Vai ser rápido Vocês creem? Você creem, Vanessa? Então tá bom Glória a Jesus Vamos ouvir então A história A paz do Senhor Para a igreja A paz do Senhor Para as nossas crianças A paz do Senhor Ah não Tá muito fraco Pra pouca Pra muita criança Tá muito fraco A paz do Senhor Para as nossas crianças A paz do Senhor A paz do Senhor Tia Vanessa Ninguém conhece Tia Vanessa Quando conta a história Tia Vanessa Até me fala assim Ai meu Deus Me ajuda Mas Deus é fiel E nós estamos aqui Né? Pra contar uma história É uma passagem Bíblica Nós recebemos Ai os irmãos Alguns corações Irmãos vão me ajudar No início dessa história Deixa a Tia Vanessa Sozinha não Os irmãos lá atrás Tem Bem alto E os irmãos que receberam Não deu pra todo mundo Mas quem não tem coração Quando a Tia Vanessa falar Levanta a mão Tá bom? Tá bom crianças? Porque a Tia Vanessa Antes de contar essa história Que vai falar De algo muito importante De alguém muito importante Eu vou fazer algumas perguntas Pastor falou aqui Que é um prazer Receber os amigos deles Né? Dele aqui Né? Na nossa congregação Primeira pergunta Ó, se for positivo Levanta a mão Se for negativo Mãe levanta o coração Nem levanta o coração Levanta a mão Ok? Entenderam? Entenderam crianças? Quem aqui nessa noite Tem amigos? Olha os corações Vai começando Amigo é diferente De colega, hein irmãos? As crianças Talvez possam assim Ficar na dúvida Acho que Que aquele amigo Ali da escola Toda turma é amigão Mas a gente entende Que amigo é amigo E colega é colega Vou falar de novo Que eu vi muito coração Falei assim Gente, será que tá certo mesmo? Mas enfim Quem pode dizer Que tem mais de dez amigos? Glória a Jesus Pra quem levantou Glória a Jesus O coração tá aqui E quem confia Segredos A esses amigos Que vocês têm? Pode ser dez Pode ser três Pode ser cinco Você levantou aí E falou que tem amigos Eu não sei a quantidade Alguém diz Que tem mais de dez Sim, eu confio Segredos Meus amigos Eu confio segredos A eles sim Vai ficar difícil Maitê Vai ficar difícil Quem sai Todos os dias Com esses amigos Que vocês têm aí? Todos os dias Não Com os amigos Com os amigos Só você tem cinco Sai todos os dias Com cinco Ah Tá ficando difícil Tô falando Mas quem sai Pelo menos uma vez Por mês Duas vezes Vai na lanchonete Faz uma jantinha Em casa De quinze em quinze dias Faz a obra de Deus Junto Depois a escola dominical Vai almoçar Lá na Dilma Até Sai, sai Tem sim Agora essa é mais difícil Crianças Essa é mais difícil Igreja Pode abaixar Quem Se ligar Três horas da manhã Pra esse amigo Esse amigo Vai atender Na primeira Chamada Três horas da manhã Tem amigo Vamos aí Pastor Glória Achei Esses amigos Três horas da manhã Essas crianças Os amigos deles São os pais Que dá um grito No quarto O pai Três horas da manhã Vai lá Correndo A gente entende Vocês Entende vocês Enfim Quem Deixa eu ver aqui Quem já discordou De alguma atitude Do amigo Teve alguma divergência Com o amigo Falou assim Ó Não concordo Vamos repensar Essa história aí Mas tá Sua opinião É sua opinião Minha opinião É muita opinião Tá bom Vamos parar de discutir Com certeza A gente Tem divergência Agora Duas últimas Perguntas Quem No grupo De vocês De amigos Dos amigos Se vocês Têm Aquele amigo Aquela amiga Que sempre Chega Atravado Você marca Sete horas Se a pessoa Chega Sete Sete Quarenta Até É gente Esse povo Nós temos Um amigo Assim Fala assim Ó Marca Uma hora Antes Senão Não vai dar Pra esse amigo Chegar Vai Mas enfim A última Pergunta Pra fechar Com chave De ouro Quem Independente Disso Né Dos atras Às vezes Não sai Todo dia A vida É corrida Mas quem Independente Disso Ame Esse amigo Ah Que lindo Deixa eu ver Aqui atrás Ah Independente Das falhas Né Às vezes Nós esquecemos Às vezes Nós prometemos Alguma coisa Sabe Crianças E no meio Do caminho Acontece o imprevisto Vou na sua casa O ônibus No passe Vou comprar Um presente No final do ano Pra quem Passar de sério No meio Do caminho O carro Estraga E gasta 800 reais De carro E não tem como Fazer o presente Dar o presente Que é o que prometeu Pra criança Acontece Nós somos Ser humanos Mas hoje Igreja Nós vamos falar De um amigo Que não falha Que ele Não Tarda Igual Muitos amigos Que ele Promete E ele Cumpre Tem um hino Que eu gosto Muito Da Valesca Maíça Que diz assim O homem Te prometeu Mas depois Se arrependeu Mas fiel É Deus Fiel É Deus O homem Disse Que ia Te ajudar Mas depois O homem Foi embora Mas fiel É Deus Fiel É Deus Que não Falha Não Tarda Mas sempre Chega Na hora Exata Não mente E nem se arrepente Porque ele Vela Por sua palavra Esse hino É lindo E ele é bíblico Porque na palavra De Deus Lá é criança Em números 23 Diz assim 19 Deus Não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Por ventura Diria ele E não faria Falaria E não Cumpriria Não Porque Deus Não é homem Nós sim Então quer dizer Que um dia Nós vamos falhar Quer dizer Que um dia Nós vamos nos atrasar Mas Deus Nunca tarda Nunca falha E esse é o nosso amigo Quem é esse o nosso amigo Crianças Que nunca falha Que nunca tarda Quem é a igreja Amém Ah tá fraco No 1, 2, 3 Pra ficar muito bonito Todos nós juntos 1, 2, 3 Amém Nosso Jesus Nosso Deus Que não falha Que não tarda E essa história Que nós vamos falar hoje Está registrado Lá em Lucas Capítulo 24 A partir do versículo 13 Eles vão falar Essa história vai falar Crianças De duas pessoas De dois discípulos Esses discípulos Eles se esqueceram Eles começaram A duvidar Da palavra de Jesus Sabe por que Crianças Jesus Ele foi crucificado Mas só que Ele fez uma promessa Para o seu povo Ele falou Para que eles Ficassem em Jerusalém Porque ali Deus Eles iriam ser Enviados Para todos os lugares Para falar Do amor De Jesus Mas sabe Crianças Esses discípulos Começaram A pensar Que O nosso Jesus Prometeria algo E não cumpriria Vocês já acham Que Jesus faria isso Crianças Igreja Vocês acham Não Porque aquilo Que Deus promete Para mim Para você Crianças Ele cumpre E aqueles discípulos Eles voltaram Eles falaram Nós não vamos ficar aqui Ah Eles ficaram Tristes Com os acontecidos Com esse acontecido E voltaram E voltaram Estavam indo Para Emmaus Voltaram Tristes Pensando Que Jesus Um dia Falharia com eles Mas não é assim Nós sabemos Que quando Deus Que quando Deus Fala Ele cumpre Em nossas vidas E quando eles Estavam caminhando E quando eles estavam Voltando Saindo do lugar Da promessa De onde Deus De onde Jesus Havia mandado Eles ficarem Jesus Jesus se apresentou Para eles Jesus se apresentou Para eles Mas só Que eles Não reconheceram Jesus Porque os seus olhos Estavam fechados Crianças E chegou E falou assim Do que vocês Estão conversando Por que vocês Estão tristes O que está acontecendo Eu acho lindo Quando Jesus Pergunta isso Ele encontra Aqueles dois discípulos No meio do caminho Embora Muitos apóstolos E discípulos Estavam esperando No lugar da promessa Ele foi encontrar Aqueles dois Que saíram Do lugar Onde ele Tinha mandado Eles ficaram Por que Jesus Fez isso Igreja Porque Jesus Se importa Conosco Ele se importa Com uma única Vida Saindo do lugar Da promessa Pensando Que não vai dar certo Com medo Triste Jesus se importa Com você E sabe Mesmo Jesus Sabendo Do que havia Acontecido Do que eles Tinham ido Saído Por que Eles estavam Tristes Chorosos Mesmo assim Jesus perguntou O que aconteceu O que aconteceu Por que você Está triste E hoje Jesus nos pergunta Também Por que você Está triste Por que você Está querendo Sair do lugar Da promessa De onde Eu te mandei Ficar E ali Aqueles discípulos Começaram A falar Será que você É o único Aqui que não Sabe Do que Aconteceu O nosso Mestre O nosso Salvador É ele Morreu Ele foi Crucificado E se hoje Jesus parasse Em nós Conversasse Conosco Falando O que Está acontecendo Que você Ficou triste O que você Falaria Para Jesus Ah Jesus Aquela porta Sabe Nunca Que se abre Será que o senhor Falharia Com a sua palavra Não Nós vimos Que ele não É homem Para que minta Nem filho Do homem Para que se arrependa Ah Jesus A cura A salvação Enfim Parece que está Tão distante Talvez Nós falaríamos Isso para Jesus Mas hoje O senhor Deus Ele diz Eu me importo Com o que você Sente Ele se importa Crianças Com o que vocês Sentem Interessante Que na nossa Nosso encontro De sábado Né Onde nós falamos Sempre sobre o nosso Tema De uma forma Bem dinâmica Nós perguntamos Para as nossas Crianças Quais eram Os medos Dele E falamos Que Jesus Se importa E que Jesus É poderoso Para tirar Que eles Podem Podem Confiar Em Jesus Algumas crianças Falaram Que tinham medo Do escuro Medo Dos pais Saírem E não voltarem E não voltarem Mais Eles falaram E ali Nós podemos Ministrar Na vida De nossas Crianças Porque Jesus Porque Jesus Se importa Com todos Nós Até com as nossas Crianças Minimos detalhes Ele cuida Também E ali as nossas Crianças Ficaram sabendo Ei Eu não preciso Ter medo Porque Deus É comigo Mas esses Discípulos Estavam falando Ali Do ocorrido Tristes Tristes Para Jesus Mas Jesus Estava ouvindo Jesus Estava ouvindo Se importando Com o que Ele sentia Com o que Você sente Criança Jesus Se importa Talvez você Não possa falar Ai meu Deus Eu não posso Falar com quem Talvez eu não Tenha esses Dez amigos Que as pessoas Levantaram Aí Talvez O meu amigo Mora muito longe Talvez eu tenha Dois amigos E os dois Moram longe Só vejo As vezes Mas saiba Que em todos Os momentos Crianças Pode ser Uma hora da manhã Meia noite Duas horas Três horas Quatro horas Todos os dias O Senhor Jesus Está com você O Senhor Jesus Está conosco Em todos os momentos Os nossos amigos Um dia Podem falhar Com a gente Um dia Podem tardar Com a gente Mas Jesus Nunca faria isso Jesus Nunca faria isso Então naquele momento Jesus começou A explicar Para eles Assim como Ele explica Para nós Ei Tudo isso Que aconteceu Ele foi falando Através das Sagradas Escrituras Estava escrito Era necessário Que o Messias Sofresse Para que hoje Para que Que hoje Nós estivéssemos Aqui E eles foram Ouvindo Sabe Mas eles Ainda não Percebiam Que era Jesus Que estava ali Crianças Eles não Percebiam Que era Jesus Por que? Muitas vezes Jesus Fala Com a gente E nós Estamos Olhando Para o nosso Problema Nós estamos Focados Naquilo Nas nossas Incapacidades Impossibilidades E Jesus E Jesus Está falando E nós Não estamos Entendendo E nem Vendo Que era Jesus Mas Aquele Coração Dele Esqueimava E quando Jesus Fez Que ia Para um Outro Caminho Ele falou Assim Não Não Jesus Eles não Sabiam Que era Jesus Não Fique Conosco Fique Conosco Porque Já se faz Tarde Já é Tarde E aí Jesus Foi ter Com eles E chegando Na casa Dele As crianças Algo Aconteceu O coração Dele Já estava Queimando Porque Alguém Estava Explicando Para eles Que olha Você não Precisa ter Medo Aquele Que te Guarda Ele nem Dorme Ele nem Cochila Ele nem Pisca Assim Como Nós Estamos Falando Aqui Jesus Estava Falando Explicando Para eles E Quando Eles Chegaram Né No lugar Daquele Onde Estavam Aqueles Dois Discípulos Eles Ainda Não Sabiam Que Era Jesus Mas Quando Jesus Partiu O Pão E Deu Graças Eles Lembraram Eles Lembraram Eles Falaram Sim Consigo É Jesus É Jesus Que está Conosco É Jesus Que estava Conosco No caminho Jesus Fez Com que Eles Lembrassem Através Daquele Momento Do Partir Do Pão Quem Era Ele Na Palavra De Deus Diz Que Quero Trazer A memória Aquilo Que Me Dá Esperança Quando Quando Eles Olharam Aquele Partir Do Pão Eu Penso Que Eles Lembraram De Como Jesus Fazia Não É Um Mestre Sim É Um Mestre E Hoje Os Corações Estão Aí Às Vezes Você Pode Estar Até Triste Às Vezes Você Pode Estar Até Triste Com Algum Problema Alguma Situação Que Você Esteja Passando Crianças Adultos Igreja Talvez Você Estar Querendo Até Desanimar Triste Pensando Que A Porta Não Vai Se Abrir A Cura Não Vai Vim A Salvação Não Vai Vim Quantas Coisas Permeiam A Nossa Mente Né Em Momentos De Aflição Mas Eu Gostaria De Saber Você Responde Com Seu Coração Quem Não Está Com Coração Na Mão Pode Responder Com A Mão Se Você Consegue Se Lembrar De Pelo Menos Uma Vez Que Jesus Te Curou Levanta Alto Jesus Te Curou Glória Jesus Eu Gostaria Que Você Trouxesse A Sua Memória Na Sua Mente Levantasse Bem Alto Pensando Lembrando Se Pelo Menos Alguma Vez Jesus Já Trouxe Salvação Para Tua Casa Para Algum Familiar Para Algum Amigo Glória Jesus Jesus Eu Gostaria Que Você Trouxesse A Sua Memória Se Alguma Vez Jesus Já Te Deu Algum Livramento Para Tua Casa Para Teus Filhos Para Teus Parentes Aleluia Eu Gostaria Que Você Trouxesse A Memória Se Alguma Vez Jesus Já Trouxe Provisão Para Sua Casa Ele Proveu Algo Para Você Aleluia Irmãos Haga Essa Memória Porque Quando Nós Trazemos A Memória Aquilo Que Nos Dá Esperança Nós Cremos Que Se Jesus Fez Uma Vez Ele Vai Fazer De Novo Se Jesus Curou Uma Vez Ele Vai Curar De Novo Se Jesus Salvou Uma Vez Ele Vai Salvar De Novo Traga Memória Essa Esperança A Esperança Viva Que É O Nosso Jesus Que Não Falha Que Não Tarda Que Não Mente Que Não Se Arrepende Se Ele Fez Uma Vez Por Você Por Mim Ele Fará De Novo E Quando Aqueles Discípulos Eles Viram Que Era Jesus Naquele Momento Ele Já Foi Jesus Já Desapareceu Porque Ali Ele cumpriu Seu Propósito Trazer A memória Aqueles Discípulos O Que Lhe Dava Esperança E Era Jesus E Era Jesus A Nossa Esperança E É Jesus A Nossa Esperança Viva E Naquele Momento Eles Se Assustaram Né Falaram Era Jesus Que Estava Com A Gente Ai Se Eu Soubesse Que Era Jesus Eu Penso Que Ele Estava Assim Mas Eles Entenderam E Já Era Noite Né Vocês Lembram E Quando Eles Entenderam Que Era Jesus Eles Receberam Aquele Momento Eles Falaram Assim Era Noite Igreja Nós Vamos Voltar Hoje Mas Era De Noite Crianças Eles Não Poderiam Voltar Amanhã Para Jerusalém Para Anunciar O que Tinha Acontecido Poderiam Ou Não Poderiam Ou Não Sim De Dia Melhor Mais Fresco Enfim Livre De Perigo Da Noite Mas Eles Voltaram Na Mesma Hora E Por que Eles Voltaram Na Mesma Hora Igreja Porque A salvação Ela Não Espera Ela Não Espera Tem que Ser No Momento Tem que Ser Hoje O Lançar Do Medo Fora Dessa Angústia Fora Da Tristeza Fora Não É Para Amanhã É Hoje É Hoje Que O Senhor Te Espera Para Que Você Lance Esse Medo Essa Dúvida Essa Angústia Essa Falta De Fé Que Não Te Faz Ver O Mestre No Meio Do Caminho Hoje Eles Eles Poderiam Voltar No Outro Dia Depois De Dois Dias Ficar Conversando Ali Se Alegrando Entre Eles Mas Eles Só Decidiram Não Isso Não É Só Para Nós Temos Que Anunciar Temos Que Voltar Em Em Nome De Jesus Eu Gostaria Que As Meninas Cantassem Aquelas Três Meninas Cantaram Aquele Hino Vão Cantar Junto Com A Gabi Falando Sobre O Lançar Do Medo Que Nesse Dia Que Nessa Noite Você Possa Em Nome De Jesus Lançar O Medo Fora Se Você Em Nome De Jesus Entrou Aqui Hoje Pensando Em Desistir Sair Do Lugar Da Promessa Assim Como Aqueles Dois Discípulos Quiseram Sair Do Lugar Da Promessa Que Você Possa Em Nome De Jesus Voltar Para O Lugar Da Promessa Que É Jerusalém Que É Na Casa Do Pai Você Que Chegou Aqui Agora Hoje Em Nome De Jesus E Não Recebeu Jesus No Seu Coração Nós Te Convidamos Nessa Noite Venha Receber Jesus A Salvação É Para Hoje É Para Agora Se Você Não Conhece Jesus Se Você Não Conhece Esse Amor Que Lança O Medo Todo Todo Medo Fora Se Entregue A Ele Aleluia Porque Esse Amor Esse Amor Ele Faz Com Que Nós Percamos O Medo Nós Queremos Convidar Também Você Que sente Algum Tipo De Angústia De Medo De Ansiedade Alguma Questão De Depressão Venha Receber Oração Da Fé Em Nome De Jesus Nós Nós Estamos Em nome de Jesus, voltar e a salvação é hoje, a salvação é hoje e é para agora. Senhor Jesus, o Senhor Jesus te convida a lançar os medos fora. Senhor Jesus te convida a entregar o seu coração para Ele, entregar as suas angústias. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com sua casa, Ele se preocupa com seus filhos, mas você tem que tomar esse ponto de vir, de vir, de voltar, de voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos orando por contra, pela sua vida, pela sua família. Senhor Jesus, eu creio em mim. Senhor Jesus, essa angústia, dessa dúvida, porque o nosso Deus, que fez uma vez, que fez na minha vida, que fez na vida dos nossos irmãos, dos nossos obreiros, da nossa igreja, fará de novo e fará da sua vida. Aleluia! Aleluia! Nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por que, se eu estou guardado por quem nunca sei, meu batalha, teu nome é, aleluia, odiou, essa ungida. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu creio em Ti. Glória a Jesus, teu nome é, aleluia, amigo, toda dor. Glória a Jesus e minha ama, lembra a Jesus, mas ao que o p porter, vem ao que vier, grácio ao invés de novo, eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo. Vivo do que Deus Irás pra ver de novo Eu creio em Ti Estaremos convidando o pastor Para estar fazendo essa oração Glória a Deus Senhor, nós estamos diante Da Tua presença Por que temer, Senhor, se Tu estás conosco? Por que temer se a Tua presença Nos traz paz, alegria Consolo, Senhor Nós queremos entregar Nas Tuas mãos Essas duas vidas que vieram diante do altar Ó Deus, que o Senhor traga libertação Que o Senhor traga transformação Que o Senhor possa escrever o nome deles No livro da vida Pai, no nome de Jesus Cristo Senhor, que o Senhor abençoe suas famílias É o que nós te pedimos, Senhor No nome de Jesus Amém Glória a Deus Irmãos, eu vou prestar que os irmãos se sentem Por mais quatro minutos só A gente precisa fazer uma transição aqui E das crianças Que estão passando Para os adolescentes Não pode ser essa nada Gostaríamos de chamar aqui o Arthur Felipe João Gabriel A Kese está ali Tem mais ou menos adolescentes A irmã Eracema Os líderes e diretoria também do departamento dos adolescentes Ali está passando algumas fotos, né? Dos meninos Como eles cresceram Estão presentes na escola dominical, né? Mas nesse momento de transição também Nós vamos falar, né? Deixar aqui pra vocês Tia Sabrina Entrega pro João Gabriel Aqui, ó João Gabriel Isso 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 Amém. Amém. Que Deus continue abençoando os seus pais, a sua família. Vocês esperam, nós queremos pedir para o nosso pastor novamente fazer essa oração. E devolvemos a direção para ele nesta noite. Glória a Deus. Mãos, de pé agora, por favor. Glória a Jesus. Mão Pedro, estenda as mãos. Senhor, apresentamos diante de Ti, desses adolescentes. Que o Senhor possa cobrir-os com o Teu precioso sangue. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor dê a eles uma experiência profunda com o Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar as Tuas famílias. Deus, que o Senhor possa, Deus, colocar neles um desejo ardente. De estar na Tua casa, na Tua presença. De buscar o batismo com o Espírito Santo. De crescer em graça e em conhecimento. Que o Senhor continue abençoando o Senhor, o irmão Derli, a irmã Cida e toda a equipe do departamento de adolescente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Podem lá. Irmão, ainda te pera, Rafael, vem cá. Glória a Jesus. Irmãos, o Rafael fez aniversário ontem. Vem cá. Glória a Jesus. E, Rafael, eu quero deixar um versículo para a sua meditação. Provérbios 4, de 8, que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E eu quero te agradecer pelo obreiro educado que você é. Pelo bom trato que você dá aos irmãos e a atenção que você dá para nós, pastores. Estava conversando sobre isso com o pastor Pedro. E a Bíblia diz, e a Bíblia diz assim, ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostra pelo seu bom trato. Tratar as pessoas bem é muito mais do que educação. É sabedoria de Deus. E Deus te deu essa sabedoria. É um prazer ter um obreiro como você do nosso lado. Deus te abençoe, tá bom? Deus, parabéns. Sucesso com você. Vamos orar? Eu sou grandão mesmo, né irmão? Estenda as mãos para cá, irmãos. Repita comigo, Rafael. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Você será ainda mais feliz com o bebê que está chegando. Que Deus, que Deus realize seus sonhos. Senhor, eu te agradeço pela vida do Rafael. Eu te agradeço pelo teu cuidado sobre ele e sobre a Vanessa, a sua esposa. Eu te agradeço a Deus pelos bons princípios do Rafael. Por sua dedicação, por sua dedicação, a sua obra e a sua família. Senhor, eu peço a ti que as janelas dos céus se abra sobre o Rafael. Senhor, que os seus sonhos se realizem. Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê a ele saúde. Que o Senhor multiplique os seus anos de vida. Assim, Senhor, eu entrego o Rafael nas tuas mãos e também entrego nas tuas mãos toda a congregação Ebenese. Senhor, eu te agradeço por esse culto tão especial com a participação das crianças. Senhor, obrigado pela tua presença no meio de nós. Obrigado por essa comunhão que existe entre nós. Obrigado por essa paz, Senhor. Que excede todo entendimento. Pai, nos conduz em paz agora para os nossos lares. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. O grande amor de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a comunhão do querido Espírito Santo repouso sobre cada um de vós. Não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Agora bem forte. Deus. Amém. 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 Tchau.